Oi, oi pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje de introdução à biologia celular e do desenvolvimento. Hoje nós iremos discutir, em linhas gerais, qual é a hipótese que a ciência tem para a origem da vida, para como que se deu o desenvolvimento das primeiras formas de vida baseadas nas condições que a gente tinha no nosso planeta há bilhões de anos atrás. Então, pessoal, há cerca de 3.5, 4 bilhões de anos atrás, a Terra era um local que oferecia condições muito diferentes do que nós temos hoje. Então, era um ambiente bastante inóspito, muito turbulento, com temperaturas muito elevadas, onde a gente tinha constantes erupções vulcânicas. A superfície do nosso planeta, ela também era constantemente bombardeada por asteroides, corpos celestes, tá? Vindos do espaço. Ou seja, não tínhamos o oferecimento de qualquer tipo de condição que permitisse o desenvolvimento de qualquer forma de vida, tá? Esses corpos celestes vindos do espaço, que atingiam a superfície da crosta terrestre, eles vinham trazendo consigo muita água. Só que ao entrar em contato com as superfícies de temperaturas muito elevadas do nosso planeta, essa água se evaporava e nas camadas mais altas da atmosfera ela resfriava, condensava, precipitava e retornava na forma de chuvas. Ao novamente entrar em contato com a superfície altamente aquecida da crosta terrestre do nosso planeta, essa água novamente evaporava, nas camadas mais altas da atmosfera ela resfriava, ela se condensava e precipitava e retornava na forma de chuvas. Esse ciclo de evaporação do vapor d'água e condensação e retorno na forma de chuva, evaporação na forma de vapor, condensação e precipitação na forma de chuva, ao longo de muitos anos, foi tornando a temperatura da superfície da Terra mais amena e permitiu o acúmulo em algumas regiões da crosta de água líquida, o que deu origem à formação dos primeiros mares. A temperatura, então, tornou-se mais amena, mas ainda assim bem superior as temperaturas ambientes que nós temos hoje, o que permitiu o acúmulo de água líquida e a formação desses mares primitivos, mas ainda não se tinha a existência de vida de qualquer tipo de célula, mesmo que fosse unicelular, nem mesmo moléculas orgânicas nós tínhamos. A gente tinha gases da atmosfera primitiva, que a gente vai ver, é constituído principalmente por carbono ou por gás metano, por gás hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, mas a gente não tinha moléculas orgânicas. Hoje, pessoal, todos os organismos vivos constituídos por estruturas celulares possuem em suas células moléculas orgânicas, as chamadas biomoléculas, que são basicamente constituídas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns têm fósforo, enxofre e nitrogênio, mas basicamente os átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio são os átomos ou elementos essenciais para a constituição de 90% da massa corporal dos seres vivos. Bom, mas como eu disse, mesmo que as temperaturas tenham se tornado mais amenas e tenha ocorrido o acúmulo de água líquida, nós ainda não tínhamos essas moléculas orgânicas ou biomoléculas ou os compostos de átomos de carbono no nosso planeta. A gente tinha uma atmosfera primitiva. A gente tinha uma atmosfera primitiva. A gente não tinha a presença de biomoléculas ou moléculas orgânicas nesse ambiente há cerca de 3,5, 4 bilhões de anos atrás. A gente tinha uma atmosfera primitiva, basicamente constituída por quais tipos de gases? A gente tinha o gás metano, o gás hidrogênio, amônia, sulfeto de hidrogênio, gás carbônico e o vapor d'água. Nem o gás oxigênio, nesta época, a gente tinha presente na atmosfera. Ele só veio a surgir após o desenvolvimento das primeiras formas de vida e que foram capazes de produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. E um dos produtos da reação fotossintética é o oxigênio. Mas antes disso, não havia a presença desse gás e muito menos de moléculas orgânicas. Apenas de gases que a gente chama de gases da atmosfera primitiva. Mas olha que interessante. Os elementos ou os átomos que constituem, basicamente, as biomoléculas ou compostos orgânicos, carbono, oxigênio e hidrogênio, esses átomos estavam presentes nos gases da atmosfera primitiva. Então, olha lá, o carbono estava presente no gás metano, no gás carbônico, o oxigênio presente no gás carbônico, no vapor d'água e o hidrogênio presente na amônia, no próprio gás hidrogênio, no sulfeto de hidrogênio, nas moléculas de água na forma de vapor. Então, na verdade, na química, a gente tem moléculas capazes de reagirem entre si e gerarem novas substâncias, produtos. Então, era possível que essas moléculas reagissem entre si, originando moléculas mais complexas, a partir de átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. E acredita-se que foi dessa forma que tenha surgido as moléculas orgânicas, né? De que maneira? Bom, pessoal, esse resfriamento que permitiu o acúmulo de água líquida ao longo dos anos, devido a esse ciclo de evaporação do vapor de água, né? E condensação... E precipitação desse vapor na forma de chuvas, tornando as temperaturas da superfície mais amena e o acúmulo em formação de mares primitivos, já propiciava condições de reações entre esses gases da atmosfera primitiva e de modo que eles pudessem ser trazidos, essas moléculas, né? Para as águas desses mares primitivos. Por mais, pessoal, que eu tenha conseguido ter o acúmulo de água líquida na superfície da crosta do nosso planeta, as temperaturas ainda assim eram elevadas e ocorriam tempestades constantes. Então, a superfície da Terra era constantemente submetida a descargas elétricas provenientes dos raios e relâmpagos dessas tempestades, né? Ainda assim, nós tínhamos temperaturas elevadas, apesar de já ter sido possível acúmulo de água líquida, mas essa água constantemente se evaporava e retornava na forma de chuvas, por isso que a gente tinha tempestades constantes, com muitos raios, relâmpagos e descargas elétricas. E a superfície da Terra, ela recebia uma incidência de radiação ultravioleta de vinda do Sol muito maior do que a gente tem hoje. Por quê? Porque hoje a gente tem a camada de ozônio. E a camada de ozônio, pessoal, ela é formada por átomos de oxigênio. Nem o gás oxigênio estava na atmosfera. O gás oxigênio, quando ele chega nas camadas mais altas da atmosfera, a molécula do gás, ela é clivada em dois átomos de oxigênio. Aí um gás oxigênio se unindo a outro átomo de oxigênio isolado, você forma o O3, não o O2, o O3. E o O3 é o gás ozônio. Então O2 é o gás oxigênio e O3 é o gás ozônio. E a camada de ozônio não poderia estar presente nesta época, porque nem o gás oxigênio tinha aparecido na atmosfera ainda. Então, pessoal, essas descargas elétricas, as altas temperaturas e as radiações ultravioletas forneciam a energia necessária para que essas moléculas ou gases da atmosfera primitiva reagissem entre si. Então o vapor d'água, juntamente com esses gases, nas camadas mais altas da atmosfera, submetidos a descargas elétricas, altas temperaturas e radiação ultravioleta, permitia reações entre esses gases. Essas moléculas geradas pela reação entre esses gases eram trazidas e arrastadas pelas águas da chuva e chegavam até esses mares primitivos. De maneira que nesses mares começou-se a formar uma verdadeira sopa orgânica, um verdadeiro caldo nutritivo, também chamado de caldo primordial. Desta forma é que se considera que tenham surgido as primeiras moléculas orgânicas, ou biomoléculas, que são as moléculas que constituem as células dos seres vivos atualmente. Que moléculas seriam essas? Primórdios de aminoácidos, açúcares simples do tipo monossacarídeos, tá? Alguns nucleotídeos. Essa, pessoal, foi uma hipótese proposta, né? Esses mares primitivos viraram verdadeiros caldos nutritivos, um caldo primordial, uma verdadeira sopa orgânica, graças às reações entre os gases da atmosfera primitiva, utilizando como fonte de energia para essas reações as descargas elétricas dos raios e relâmpagos, as altas temperaturas e as radiações ultravioletas. Esses gases reagiam entre si, essas moléculas geradas por essa reação eram arrastadas com as chuvas para esses mares primitivos e eles se tornaram verdadeiras sopas orgânicas, tá? Originando aminoácidos que formariam proteínas, nucleotídeos que formariam ácidos nucleicos, né? Então, essas moléculas teriam aparecido espontaneamente e ao acaso no nosso planeta, devido às condições da atmosfera naquela época e às fontes de energia que propiciavam reações entre esses gases da atmosfera primitiva, tá? Essa hipótese, ela foi comprovada por um experimento realizado em 1953 por um norte-americano conhecido como Stanley L. Miller. O que que ele fez? Ele tá explicado, né? Que foi realizado no experimento para que vocês possam estudar, estudar, mas eu vou explicar aqui na figura que fica de mais fácil entendimento. Então, o que eu explicar aqui na figura tá digitado aqui. Então, pessoal, ele construiu um aparelho, né? Um equipamento constituído por balões e tubos de vidro, mimetizando as condições da atmosfera primitiva. Então, neste balão, ele adicionou água na forma líquida, que era aquecido. Essa água evaporava na forma de vapor, porque a atmosfera primitiva tinha o que? Vapor de água. Por essa torneira do lado esquerdo, ele injetava os gases que faziam parte da atmosfera primitiva na época. Gás metano, amônia, sulfeto de hidrogênio, gás hidrogênio, né? Gás carbônico. Ou seja, os gases da atmosfera primitiva, que a gente viu que eram eles que estavam presentes há 3,5, 4 bilhões de anos atrás. O vapor d'água, ele obtinha por aquecimento da própria água líquida, né? Aí, esse vapor de água, juntamente com os gases da atmosfera primitiva, passavam por esse tubo em U de vidro e chegavam nesse balão. Neste balão, essa mistura dos gases da atmosfera primitiva e o vapor d'água eram submetidos a centelhas elétricas, a descargas elétricas, mimetizando os raios e relâmpagos das tempestades, que eram muito comuns na época. Quando essa mistura de gases, depois de ter submetido as descargas elétricas, passavam por esse condensador, né? O condensador, ele tem uma entrada aqui de água líquida e aqui é uma saída, então fica constantemente passando água líquida aqui para resfriar a superfície desse tubo. Quando esses gases passavam por aqui, eles perdiam calor, eles se condensavam e se precipitavam na forma líquida e eram recolhidos aqui, esse líquido, por essa torneira. Quando se fazia análise desse líquido, encontrava-se, né? Observava-se a presença de inúmeros, diferentes tipos de moléculas orgânicas. Aminoácidos, açúcares simples, que são os monossacarídeos, bases nitrogenadas constituindo os nucleotídeos, que se unem entre si para formar os ácidos nucleicos, DNA, RNA, alguns tipos de lipídios, né? Do grupo dos óleos, das gorduras, ácidos graxos, tá? Então, esse experimento, pessoal, comprovou o quê? Gases da atmosfera primitiva, que são moléculas inorgânicas, moléculas simples, do tipo gás metano, gás hidrogênio, amônia, gás carbônico e vapor d'água misturados e submetidos às descargas elétricas, são capazes de reagir entre si e gerar espontaneamente moléculas orgânicas. E ainda não falamos de vida, de formação da primeira célula, mas de formação de biomoléculas, porque as células são formadas por essas biomoléculas, tá? A fonte de energia para que essas moléculas reagissem eram essas descargas elétricas e, além disso, nas condições da atmosfera primitiva, não era só as descargas elétricas, você tinha as temperaturas elevadas e a radiação ultravioleta, que ele nem mimetizou no experimento. Só as descargas elétricas já foi o suficiente para promover a reação. imagina com a radiação ultravioleta também, né? Por mais que se pudesse ter tido o acúmulo de água pessoal líquida na superfície do planeta, havia momentos em que esses mares primitivos e alguns lagos, eles diminuíam muito o seu volume. Em períodos de maior seca, de maior incidência de luz solar, a maior parte dessa água, ela o quê? Ela evaporava. E aí, esses compostos orgânicos nesses lagos, nesses mares primitivos, formavam uma verdadeira sopa orgânica, um caldo nutritivo altamente concentrado, porque a maior parte das moléculas de água tinham o quê? Evaporado. Aí, quando vinham a água das chuvas, né? Esses mares e esses lagos voltavam a encher e ter um volume maior de água, o que é que se observava, pessoal? As moléculas orgânicas ali, formadas, constituídas, né? Principalmente proteínas, elas tinham a tendência de se agregar, se agrupar entre si, formando a espécie de um sistema em separado, ou querendo se isolar das camadas ou moléculas de água ao redor, formando o que a gente chama de coacervados, tá? Esses coacervados não eram seres vivos, eram apenas agregados, primitivos, de moléculas orgânicas, principalmente de proteínas, formando um sistema quase que fechado com moléculas de água ao seu redor, tá? Isso é o que a gente chama de coacervado. Olha aqui, você tinha moléculas orgânicas altamente concentradas nesses mares e lagos primitivos com baixo volume de água quando as temperaturas estavam muito elevadas. Quando vinham as chuvas, esses mares e lagos voltavam a encher e as moléculas orgânicas tendiam a se agregar entre si, querendo ficar em um sistema separado e isolado do meio externo com moléculas de água ao redor. E, por vezes, esses agregados formavam um compartimento quase que fechado com outras biomoléculas no seu interior e essas biomoléculas no interior desse agregado que era o coacervado eram capazes de dar continuidade a reações metabólicas, reações químicas entre si, originando outras o quê? Outras biomoléculas. Ou seja, basicamente um primórdio do que seria a primeira célula, porque a célula nada mais é do que um compartimento fechado que cria condições no seu interior, no meio intracelular, de reações metabólicas e energéticas envolvendo síntese de substâncias, degradação de substâncias, biotransformação, conversão de um tipo de substância em outra. mas aqui ainda não se tinha uma célula propriamente dita. O coacervado era apenas um agregado primitivo de moléculas orgânicas circundadas por moléculas de água ao seu redor. formados o quê? Os sistemas isolados, né? Bom, pessoal, além de aminoácidos, açúcares simples, né? A gente teve, formado espontaneamente ao acaso, devido às reações dos gases da atmosfera primitiva com as descargas elétricas e a radiação ultravioleta, a formação de um tipo de lipídio chamado de fosfolipídio, tá? Que é uma molécula que tem uma camada, umas caudas de gordura, que é a parte lipídica, e um grupamento fosfato que é dotado de carga elétrica. O fosfolipídio é uma molécula de caráter duplo. Ela tem polaridade, né? E certas regiões que é a parte lipídica que é apolar, que não tem afinidade pela água. Acredita-se, pessoal, que semelhante a um coacervado, esses fosfolipídios na presença de água eram capazes de formar agregados irregulares, se agrupar de uma forma extremamente complexa e organizada ao redor de outras biomoléculas, propiciando no interior desse sistema isolado ou fechado a ocorrência de novas reações químicas e metabólicas circundadas por moléculas de água. Quando essas moléculas de fosfolipídio circundaram algumas moléculas de proteína e ácidos nucleicos numa estrutura semelhante ao que era um coacervado, no interior desse agregado, revestido por moléculas fosfolipídicas, as biomoléculas eram capazes de se reagir, sofrerem reações metabólicas no interior desse sistema e ainda os ácidos nucleicos eram capazes de se duplicar originando novos agregados, novos compartimentos fechados. Ou seja, nós já tínhamos ali a existência do fenômeno vital. Propiciava a possibilidade da ocorrência de vida que era um sistema isolado e fechado envolvido por moléculas fosfolipídicas contendo biomoléculas no seu interior que eram capazes de se reagir e originar outras e os ácidos nucleicos capazes de se duplicar e originar novos sistemas isolados. Dessa forma, então, a ciência acredita-se que surgiu a primeira o quê? A primeira célula, tá? Que era uma célula muito primitiva, mas já adotada com essa capacidade de permitir reações metabólicas no seu interior. Pessoal, esse processo ele é um pouco abstrato, né? Para se imaginar, só que tem que se levar em consideração que essas reações e esses processos levaram milhões de anos entre o surgimento das moléculas orgânicas e a primeira o quê? Célula. Ficam algumas lacunas nesse entendimento, mas não se tem embasamento ou informações sobre o surgimento da primeira célula que não seja esse caminho que eu expliquei para vocês, tá? Aqui no AVA, quando no AVA vocês acessarem, né? E o acesso a essa disciplina deve ser semanal para você acompanhar disciplinas, materiais, tá? Por isso que é importante. Quando você acessar o AVA na disciplina Introdução à Biologia Celular e do Desenvolvimento, aqui no Encontro 3, eu postei, né? No tópico pré-aula e na pós-aula dois vídeos, tá? São vídeos do YouTube, olha lá, origem das células e origem da vida e os processos energéticos. São vídeos curtos, não deixem de assistir esses vídeos porque tudo que eu expliquei aqui para vocês, desde as condições inóspitas lá da Terra, da atmosfera primitiva, até a formação dos mares, né? A reação entre os gases da atmosfera primitiva, gerando as primeiras biomoléculas, formando verdadeiras sopas orgânicas nesses mares e lagos primitivos. Até a formação ou agregada irregular de moléculas orgânicas coacervadas e isso ter evoluído para a primeira célula, nesses vídeos isso está muito bem representado, tudo ilustrado, de uma maneira até lúdica, tá? Então, não deixem de assistir. Não foi por acaso que eu postei esses vídeos porque eles vão facilitar em muito o entendimento do conteúdo da aula de hoje, que eu sei que é um pouco abstrato mesmo para o entendimento, tá? Mas, de um modo em geral, até a parte que nós discutimos na aula de hoje, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade, pode perguntar? Tranquilo? A gente pode dar continuidade? Pessoal, se você puder falar mais devagar, por favor. Tá ok. Mas tem alguma parte que você gostaria em específico que eu repetisse? Erickson que perguntou, que falou? É porque você falou rápido, não está tendo sobre as células, essas coisas, sabe? Aham, mas tem alguma parte em específico que você gostaria que eu repetisse? Existem células procariontes, é? Células procariontes, é? Nessa parte de células procariontes, eu não entrei ainda na aula de hoje, eu vou explicar, tá? Vou explicar, né? Um resumo do que eu expliquei até agora, só que, assim que a aula terminar, Erickson, aqui, ó, no encontro 3, debaixo dos slides dessa aula, essa aula de hoje é a origem e evolução das células, eu posto a gravação dessa aula, aí mesmo que eu tenha falado um pouquinho mais rápido, você pode acessar e assistir quantas vezes você quiser, caso você esteja com uma dificuldade pra assimilar todas as informações, tá certo? Tá certo, obrigado. Por nada. Então, pessoal, fazendo um resumo dessas informações que nós vimos, que eu sei que é muita informação e é complexo, e de novo, fixando, não deixe de assistir esses vídeos, depois de assistir essa aula, assistam esses vídeos, vocês vão ver o quão vai facilitar o entendimento de vocês. Então, resumindo, pessoal, tudo que eu disse até agora é num único slide. há 3.5, 4 bilhões de anos atrás, a superfície do nosso planeta, a crosta terrestre, né, ela não apresentava condições para o surgimento ou o aparecimento das primeiras formas de vida, porque as temperaturas eram muito elevadas, a gente tinha constantes erupções vulcânicas, essas lavas, né, criavam condições de altas temperaturas, o que era inviável para o surgimento de qualquer tipo de vida. Na verdade, há 3.5, 4 bilhões de anos atrás, nem moléculas orgânicas na superfície da crosta do nosso planeta a gente tinha. As moléculas, né, do tipo aminoácido, proteína, ácidos nucleicos, lipídios, não existiam essas moléculas, que são constituídas por carbono, hidrogênio e oxigênio, principalmente, né. O que é que a gente tinha? Vapor da água proveniente da evaporação da água líquida quando ela atingia a superfície da crosta do nosso planeta e gases da atmosfera primitiva. Gás metano, gás carbônico, gás hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, amônia. Além disso, a superfície do nosso planeta era constantemente bombardeada por asteroides vindos do espaço. Esses asteroides, esses corpos celestes é que traziam água na forma líquida, tá? E em contato com as altas temperaturas da crosta, essas águas, elas evaporavam. Esse vapor d'água nas camadas mais altas da atmosfera se condensava, precipitava e retornava para a superfície na forma de chuvas, de água líquida. em contato com as altas temperaturas da crosta, essa água líquida evaporava de novo, esse vapor d'água nas camadas mais altas da atmosfera perdia calor, condensava, precipitava e retornava na forma de chuvas. E aí, esse ciclo de evaporação do vapor d'água e condensação na forma de chuvas foi diminuindo gradativamente a temperatura da superfície da crosta terrestre e permitindo o acúmulo de água o quê? É de água líquida, tá? Bom, esses gases da atmosfera primitiva, eles eram expostos constantemente a descargas elétricas provenientes dos raios e tempestades, a radiação ultravioleta e essas descargas elétricas e a radiação ultravioleta acabavam propiciando uma energia necessária para que esses gases da atmosfera primitiva pudessem reagirem entre si. Os produtos dessa reação eram arrastados pelas águas da chuva até esses mares primitivos, de modo que com o tempo esses mares viraram ou tornaram verdadeiras sopas orgânicas, caldos nutritivos, tá? Ou seja, espontaneamente e ao acaso, acredita-se que dessa forma é que tenham surgido as moléculas orgânicas. Nós ainda não falamos de célula, tá? E essa hipótese ela foi comprovada, ela foi corroborada pelo experimento de Miller, né? Porque ele criou lá um equipamento mimetizando as condições da atmosfera primitiva, só injetando vapor da água e gás da atmosfera primitiva, substâncias inorgânicas e ele pôde obter ao final o recolhimento aqui de moléculas orgânicas de diferentes o quê? De diferentes tipos, tá? 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 Por mais que se tenha tido o acúmulo de água líquida, a superfície da crosta ainda apresentava altas temperaturas e parte dessa água dos mares primitivos, em determinados momentos de maior calor, elas se evaporavam e o volume diminuía bastante, propiciando uma maior concentração dessas moléculas orgânicas e maior incidência sobre elas das radiações e ultravioletas e a exposição às descargas elétricas dos raios e relâmpagos, né? Novas biomoléculas eram capazes de se reagir entre si e a diversidade delas foi se tornando cada vez maior. Quando vinham período de temperaturas mais amenas e as chuvas aumentavam o volume desses mares, essas moléculas orgânicas passavam a se agregar entre si no sentido de formar um sistema separado e isolado das camadas de água ao seu redor formando o que os cientistas chamam de coacervados. Essas biomoléculas, então, eram capazes de se agrupar de uma forma extremamente complexa e organizada, formando um sistema fechado com biomoléculas no seu interior envolvidos por camadas de moléculas de quê? De água. Quando isso aconteceu envolvendo moléculas de fosfolipídios, que são moléculas lipídicas com uma cauda apolar e uma cabeça polar formada pelo grupamento fosfato, essas moléculas de fosfolipídios foram capazes de se agregar e ao redor formaram um sistema fechado com biomoléculas no seu interior. Essas biomoléculas que ficavam no interior desse coacervado eram capazes de reagir entre si, originar novos tipos de biomoléculas e ao acaso alguma dessas moléculas de fosfolipídios formavam esse agregado ou esse sistema isolado das camadas de água ao redor com ácidos nucleicos no seu interior. Os ácidos nucleicos são as moléculas precursoras do material genético do DNA e elas são dotadas da capacidade de se duplicar. Então, quando esses sistemas se autoduplicavam, eles originavam um novo sistema isolado e assim sucessivamente. Essas estruturas, então, passaram a ser dotadas da capacidade de se dividir e propiciar reações químicas no seu interior. Dessa forma, acredita-se que tenha surgido a primeira o quê? A primeira célula. Tá? A partir do desenvolvimento dessa primeira célula, que basicamente eram células bacterianas ou semelhantes às bactérias que nós temos hoje, porque ainda assim eram as estruturas mais primitivas, tá? Elas foram passando por transformações graduais ao longo do tempo, elas foram se evoluindo porque essas mudanças são inerentes à vida, né? De modo que foram possíveis o surgimento de outras linhagens de seres vivos, alguns protistas, né? E a partir disso o desenvolvimento de organismos mais complexos que depois foram capazes de colonizar o ambiente terrestre. Por isso que a ciência considera que a vida tenha surgido nos mares e se todos os seres vivos são provenientes de um ancestral em comum, né? Todas as espécies de representantes viventes atualmente ou que já foram extintas, acredita-se que surgiu a partir dessas primeiras células que se formaram nos mares primitivos, tá? Ficou mais claro agora, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, pessoal, quais eram as características dessa primeira célula, né? Era semelhante ao que nós conhecemos hoje como célula bacteriana, mas ainda assim elas eram mais simples, tá? Então, essa célula era estruturalmente simples, ela era procarionte, e aí hoje, inclusive, já foi perguntado sobre isso, né? Na aula da semana passada a gente viu que nós temos basicamente dois tipos de célula, procarionte e eucarionte. Hoje, nós vamos exaustivamente trabalhar essas diferenças, tá? Então, mais pra frente eu vou mostrar a figura de uma com outra, mas agora, a priori, a procarionte é aquela célula primitiva que não tem organelas, que não tem um núcleo, o DNA tá difuso no citoplasma, né? Não é aquela célula que a gente compara uma empresa com os departamentos, cada um realizando a sua função, porque ela não tem organelas. Ela é o envoltório, o fosfolipídico, a membrana com o material genético no seu interior. Então, as primeiras células eram bem simples assim, tá? Heterotrófica, ou seja, ela não era capaz de produzir seu próprio alimento. Não existia célula autótrofa até então, tá? E ela degradava os nutrientes, as moléculas de alimento para obter energia, para realizar suas funções metabólicas, porque a célula é uma unidade viva, né? Sem a presença do oxigênio. Então, ela possuía processos energéticos anaeróbicos, como o processo fermentativo, que não utiliza oxigênio para degradar moléculas de alimento e obter energia. Elas realizavam fermentação. Por quê, pessoal? Porque, como eu disse, o oxigênio não existia até então na atmosfera primitiva, né? Por essa célula, pessoal, ser heterotrófica e ter que obter os nutrientes do meio daqueles mares primitivos, então, aquelas biomoléculas geradas pelas reações entre os gases da atmosfera primitiva, as células se alimentavam e eram delas. Só que a produção dessas moléculas orgânicas não estava conseguindo acompanhar a velocidade com que essas células se dividiam e passou a faltar alimento. Essas moléculas orgânicas nesses mares ou caldos primitivos, né? Passaram a se esgotar porque essas células elas estavam dotadas da capacidade de uma grande divisão, tá? e aí como as transformações graduais, como a vida passa por constantes modificações, né? Por tentativas, digamos assim, de acerto e erro, né? Essas características das células e até mesmo hoje a gente sabe que a gente passa por essas transformações graduais ao longo do tempo, né? algumas dessas células ao acaso passaram a ter a capacidade de produzir o seu próprio alimento, originando, né? O que nós chamamos de células autotróficas. O que que essas células foram capazes de fazer? Elas desenvolveram algumas enzimas, uma maquinaria bioquímica que foi capaz de pegar o gás carbônico da atmosfera, a água dos próprios mares onde essas células viviam e utilizando a luz solar como fonte de energia, convertendo o gás carbônico e a água em molécula orgânica de alimento, um carboidrato, a glicose, que tem seis átomos de carbono, doze de hidrogênio e seis de oxigênio, C6H12O6. Como produto da fotossíntese era liberado moléculas de água e gás oxigênio. Então, pessoal, o oxigênio surgiu na atmosfera quando essas células primitivas e procariontes passaram a ter a capacidade de realizar fotossíntese e se tornaram o quê? Autotróficas. Então, desse momento em diante, o oxigênio surgiu na atmosfera do nosso planeta. Olha a molécula orgânica de alimento, o quão complexa ela é em relação ao gás carbônico e à água. Por isso que eu preciso de uma fonte constante de energia proveniente da luz solar, porque a luz é que vai ser a fonte de energia para permitir que esse alimento seja sintetizado. E essa energia luminosa, pessoal, ela é convertida em energia química. Por isso que a gente extrai a energia para realizar nossas funções vitais através dos alimentos. Porque esse alimento que é uma energia química que foi convertida a partir da energia luminosa no processo do quê? Da fotossíntese. Tá? Eu falei disso na aula da semana passada. Para quem não assistiu, eu falei sobre esses processos energéticos. Tá aqui, encontro dois. é essa aula que fala sobre o fenômeno da vida, tá? Então, aqui, ó, aula ao vivo, encontro dois, o fenômeno da vida. Quem não assistiu, ou para quem não lembra, retorna lá e assiste, tá? Vocês vão ver que a gente falou a respeito disso. Bom, pessoal, num primeiro momento, o surgimento desse oxigênio na atmosfera foi um caos, tá? Primeiro, porque o oxigênio, ele propicia as reações de oxidação, né? Então, foi quando surgiu a ferrugem, né? E as biomoléculas passaram a reagir com o oxigênio e se oxidar. E a oxidação de moléculas orgânicas leva à degradação delas, né? Na verdade, o que que é? Por isso que eu falei que a vida tem a capacidade de adaptação. Os seres vivos tiveram que encontrar uma forma de consumir e de reagir com esse oxigênio. Essas reações envolvem a oxidação e oxidação é o que causa o envelhecimento. Oxidação é o que causa a degradação das biomoléculas. Oxidação é o que leva as células ao envelhecimento. Por isso que quando você fala os antioxidantes são importantes para rejuvenescimento, como anti-envelhecimento, é porque os antioxidantes neutralizam os radicais livres. E os radicais livres, pessoal, nada mais são do que espécies reativas do oxigênio. Qual foi o caminho que a vida encontrou para consumir esse gás oxigênio que surgiu na atmosfera? A respiração celular. Que é o que, pessoal? Reagir o alimento produzido na fotossíntese com o gás oxigênio, produzindo ou liberando gás carbônico e água e através desse processo eu extraí energia para manter as funções vitais daquela célula daquele o que? Organismo. Ou seja, surgia a respiração aeróbica com consumo de oxigênio porque antes da fotossíntese a respiração feita pelas primeiras células ela era o que? Anaeróbica. Não havia o consumo de oxigênio. Exemplo de respiração anaeróbica é a fermentação. Só que a fermentação é um tipo de processo de degradação da molécula de alimento da glicose que gera um saldo energético muito baixo. Agora, essa molécula de glicose quando ela reage com o oxigênio numa respiração aeróbica a produção o saldo energético ele é muito maior ele é muito mais eficiente. Então, pessoal na verdade a gente começou a ter um ciclo energético de modo que os produtos da fotossíntese alimento glicose e oxigênio produtos então depois da seta da reação passaram a ser o que? reagentes na respiração. Então, toda vez que eu degrado uma molécula de alimento com oxigênio para obter energia o que é que eu produzo? Gás carbônico e água. Aí esse gás carbônico e essa água é que são utilizados pela fotossíntese para produzir o alimento e aí você mantém o que? Um ciclo, né? Agora, esse processo de fotossíntese só é realizado atualmente por algas e plantas nós não temos as moléculas as enzimas a maquinaria bioquímica que permite a nós sintetizarmos o nosso próprio alimento nós somos seres heterótipos fungo protozoário também é e todos os animais porque a gente não tem cloroplastas é uma organela lá com o pigmento verde que dá que dota a célula com a capacidade de produzir seu próprio alimento então as algas e as plantas produzem seu próprio alimento na fotossíntese e parte desse alimento elas já consomem na respiração para elas obterem energia para manter o corpo da alga e da planta aí parte desse alimento que não foi consumido na respiração fica incorporada a biomassa da planta por exemplo quando a gente ingere a planta ou quando a gente ingere carne de gado o gado por sua vez pastou então essa biomassa dessas moléculas orgânicas elas tem como base da cadeia alimentar sempre uma planta ou se for no ecossistema aquático as algas que servem de alimento para peixe a gente se alimenta do peixe por exemplo hoje pessoal a gente basicamente tem então os dois tipos celulares a procariótica e a eucariótica essa célula mais simples é a procariótica basicamente é bactérias que tem esse tipo de célula hoje vejam vocês que a gente tem um citoplasma gelatinoso com material genético o DNA difuso nesse citoplasma ele não está compartimentalizado na forma de um núcleo a gente tem a membrana e geralmente essas células procarióticas elas tem uma parede mais externa à membrana onde ficam os flagelos para a locomoção da bactéria agora alga protozoário fungo animal e planta a célula eucariótica que é uma célula maior mais complexa né porque a gente tem o material genético delimitado numa região condensada que é um núcleo aqui a gente não tem um núcleo né por quê porque isso é feito graças a um envoltório nuclear inúmeras organelas cada uma delas com a sua própria membrana tá vendo como compartimentos em separado do citoplasma né aqui sim essa célula seria uma grande empresa né membrana portaria cada organela um departamento dessa empresa realizando uma função específica e todas elas integradas para manutenção e viabilidade dessa empresa e o núcleo seria a gerência né o DNA o centro de controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias é aula da semana que vem isso a gente vai começar a falar das funcionalidades das características de cada uma dessas organelas tá retículo endoplasmático rugoso parede de Golgi lisossomos mitocôndria centríolos e a célula eucariótica para organizar essas organelas ela tem uns filamentos de proteína esses aqui ó que formam o chamado citoesqueleto o esqueleto das células são filamentos de proteína para organizar esse citoplasma aqui como não tem organela não tem citoesqueleto tá é uma outra característica que difere as duas e essas filamentos de proteína também poderiam atravessar a molécula de DNA aqui ó porque o DNA aqui não está envolto por um por uma carioteca né por um envoltório nuclear e isso é poderia lesionar a molécula de DNA por isso também que não tem e essas organelas com cada uma delas realizando uma função específica para manter a vida da célula permite que essa célula eucariótica possa ser maior do que a procariótica tá mas acredita-se que as células que surgiram lá naqueles mares primitivos foi a procariótica não existia a eucariótica tá tanto é que as características aqui da primeira célula era uma célula o que procarionte né como que surgiu a célula eucariótica a partir da procariótica pessoal o que nós temos que ter em mente é a vida ela está em um processo dinâmico de transformações graduais é esse centro de controle das atividades celulares que é o DNA toda vez que ele se duplica para a célula se dividir ele pode passar por mutações por alterações e gerar características diferentes na célula e isso acontece constantemente ao longo de toda a história dos seres vivos tanto é que você não tem um número de espécies fixos no tempo e no espaço determinadas espécies que já habitaram o nosso planeta elas já foram extintas porque elas não tiveram mais a condição de se adaptar a determinadas condições daqui a centenas a milhares de anos à frente a superfície do nosso planeta terão espécies novas que nós não conhecemos hoje e outras que são viventes hoje que já vão ter sido o que? Extintas tá? A transformação que tenha ocorrido na célula procariótica que levou à formação da célula procariótica acredita-se que tenha sido o que? Está digitado aqui a explicação mas eu vou mostrar na figura para que fique mais claro o entendimento então esses slides pessoal como a gente não tem um livro didático a não ser aquelas bibliografias que eu sugeri vocês podem pegar na biblioteca digital mas eu coloco essas explicações para que você veja a figura para você saber do que é que se trata né? Porque coloca essa figura eu explico aqui mas não tem um texto aí você fazendo essa leitura fica mais fácil só que de toda forma tem a gravação da aula também para você assistir de novo caso não fique muito claro né? Então pessoal olha lá a célula procariótica estruturalmente simples né? com a sua membrana acredita-se que essa membrana em determinado momento possa ter sofrido dobras projeções para o interior da célula olha aqui que é o que a gente chama de invaginações essas dobras podem ser para fora da célula também aí é evaginação tá? essas dobras e essas projeções elas iam se aprofundando indo cada vez mais por interior do citoplasma da célula de modo que as extremidades das membranas elas podem ter se fundido e essas projeções e essas dobras passaram por interior da célula formando um compartimento separado do citoplasma e envolto por sua própria membrana dessa maneira que acredita-se que tenha que tenha surgido o envoltório nuclear que é a carioteca e algumas das organelas do tipo retículo endoplasmático rugoso lisossomos aparelho de Golgi tá? mitocôndria não acredito que ela surgiu de outra forma e eu vou explicar porque ela tem uma membrana externa e uma membrana interna com dobras tá? então ela não tinha uma membrana só ela não veio de invaginações na membrana não basicamente foi retículos endoplasmáticos aparelho de Golgi e lisossomo além do envoltório nuclear que é a carioteca que tenha surgido por essas invaginações da membrana da célula o que? Procariótica tá? a partir daí então surgiram as chamadas células eucarióticas de novo pessoal pra que fique bem claro né? as células procarióticas formadoras das bactérias atuais não tem um envoltório nuclear delimitando compartimentalizando núcleo ou material genético numa região mais condensada só na eucariótica aqui nós não temos a presença de organelas citoplasmáticas é apenas um líquido gelatinoso com água aminoácidos proteínas enzimas açúcares aqui além dessa gelatina orgânica que é o citoplasma estão mergulhadas as organelas retículo endoplasmático rugoso retículo endoplasmático liso aparelho de Golgi lisossomos mitocôndria centríolos aqui a gente tem filamento de proteína organizando esse citoplasma que é o citoesqueleto e aqui a gente não tem citoesqueleto porque como não tem um envoltório nuclear esses filamentos de proteína poderiam lesionar o DNA a célula eucariótica animal ela só tem membrana de alga fungo planta tem uma parede agora toda célula procariótica tem uma parede além da membrana e às vezes ela pode ter duas membranas ela tem uma parede e nessa parede você tem lá os flagelos ou cílios como estrutura de locomoção da bactéria as dobras e projeções da membrana da célula procariótica pode ter formado no citoplasma estruturas membranosas originando algumas organelas então exemplo os retículos endoplasmáticos os aparelhos de Golgi e o lisossom agora mitocôndria o surgimento dela tem uma explicação diferente tá tá então olha lá essas organelas acredito que elas tenham surgido por invaginações da membrana aquele processo que eu expliquei o retículo endoplasmático rugoso o liso o rugoso tem esses grânulos aqui na superfície tá que é o ribossomo por isso que ele é rugoso o aparelho de Golgi e o lisossomo e a mitocôndria professor é primeiro pessoal o que a mitocôndria faz hoje a mitocôndria é a organela no interior da célula eucariótica que faz esse processo aqui ó a respiração aeróbica então a produção de energia é função da mitocôndria tanto é pessoal que os gametas o espermatozoide o óvulo tem mitocôndria pra produção de energia tá tanto é que o material genético da mitocôndria do seu organismo é 100% materno porque o espermatozoide só penetra o material genético né só que o espermatozoide tem cabeça peça intermediária e o flagelo a cauda a peça intermediária é repleta de mitocôndria porque para que a partir dos líquidos nutritivos da próstata né do esperma a mitocôndria possa produzir energia porque aquele flagelo necessita de muita energia pro seu batimento e chegar a fecundar o ovo tá acredita-se pessoal que a mitocôndria ela tenha surgido por uma associação simbiótica entre uma célula eucariótica primitiva e uma o que? bactéria de novo a explicação aqui mas eu vou mostrar pra vocês na figura então acredita-se que você tinha uma célula eucariótica primitiva que tinha núcleo tinha algumas organelas que aqui não foi representado mas os retículos endoplasmáticos utilizou só um aparelho de Golgi e que você tinha lá uma bactéria uma célula procariótica respiradora que pegava o alimento e reagia com oxigênio e produzia energia quando essa bactéria se aproximou dessa célula eucariótica primitiva a célula eucariótica emitiu evaginações não aquela projeção pro interior que é a evaginação emitiu uma evaginação que a gente chama de pseudópolis falsos pés e englobou essa bactéria ao passar para dentro da célula essa bactéria ficou com duas membranas a membrana da célula que englobou ela e a membrana interna dela que sofreu umas dobras por isso que em todo desenho de mitocôndria você vê ali duas membranas ao contrário das outras organelas essa bactéria respiradora que benefício ela recebeu abrigo proteção dentro de uma célula e o que ela passou a fornecer para a célula energia porque ela era capaz de realizar a respiração celular isso aqui era acontecido dentro dessa bactéria respiradora dentro do que a gente chama hoje de mitocôndria com o passar dos anos pessoal elas passaram a viver em uma associação simbiótica o que é uma associação simbiótica? é a interação entre dois organismos que trocam benefícios mútuos e eles depois de um tempo não mais conseguem viver separados um do outro então a mitocôndria na verdade acredita-se que ela tenha sido uma bactéria respiradora que foi englobada por uma célula eucariótica primitiva essa bactéria respiradora ganhou dentro da célula abrigo e proteção e forneceu para a célula o que? energia e com essa troca de benefícios mútuos elas passaram a viverem associação simbiótica e não mais sobreviveram uma separada do que? da outra elas se adaptaram muito bem quais são as hipóteses a favor dessa origem simbiótica de bactérias? as duas membranas outras organelas não tem duas membranas e quando se leva para analisar a membrana externa parece com a de uma célula eucariótica e a interna com a de uma bactéria de uma célula procariótica mitocôndria mitocôndria tem o seu próprio material genético elas são capazes de se duplicar sozinha independente da célula e nem uma outra organela tem DNA a gente só vai ter DNA dentro do núcleo e a mitocôndria é capaz de se autoduplicar porque ela era uma bactéria anteriormente e se você pegar o material genético da mitocôndria ela se parece muito com a de uma célula procariótica diferente da estrutura do DNA do núcleo propriamente dito da célula eucariótica tá além de mitocôndrias acredita-se que tenha se surgido também por associação simbiótica os cloroplastos tá que são as organelas que faz com que a célula seja capaz de produzir o seu próprio alimento a fotossíntese acontece no cloroplasto só que aí essa associação teria levado a origem das células de algas e plantas de animais não tá animal é só a linhagem das células eucarióticas que se associou a bactérias respiradoras que formou mitocôndria então olha lá a linhagem de células eucarióticas primitivas que originou animais acredita-se que tenha sido a partir da associação entre uma bactéria respiradora que passou a ganhar abrigo e fornecer para a célula energia a linhagem que originou as células de plantas e de algas acredita-se que elas tenham surgido por uma associação dupla entre bactérias respiradoras que eram capazes de produzir energia e bactérias autótrofas fotossintetizantes que dentro do citoplasma da célula era capaz de produzir o seu próprio alimento essa bactéria autótrofa produziu o próprio alimento a mitocôndria oxidava esse alimento para fornecer energia para a célula e aí essa linhagem acredita-se que tenha dado origem às plantas e às algas que não precisam obter o alimento da dieta do meio justamente por terem se associado com essas bactérias autótrofas tá então a linhagem que originou células animais acredita-se que a célula procarionte e eucarionte primitiva tenha se associado a bactérias respiradoras originando as mitocôndrias e a linhagem que originou plantas essas células primitivas elas tenham sido capazes de se associar a bactérias respiradoras que originou mitocôndrias e a bactérias autótrofas fotossintetizantes que originou quem? os cloroplastos por isso que as células vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento porque elas vêm de uma linhagem de células primitivas que se associaram a bactérias autótrofas tá e o cloroplasto ele é muito semelhante a a mitocôndria ele também tem duas membranas ele tem o seu próprio material genético e ele é capaz de se duplicar tá bom pessoal imagine a seguinte situação problema em relação aos processos energéticos que a gente discutiu hoje imagine que você ao final de um dia de trabalho passa na academia e exagera na sessão de musculação no dia seguinte sente dores musculares o que pode ter acontecido com suas células qual a relação dessa situação com o oxigênio fundamental para a evolução das células então pessoal se você exagera em alguma atividade física e exige uma produção de energia das suas células musculares superior à capacidade do organismo de produzir essa energia você gera uma chamada fadiga muscular uma cãibra muito dolorosa para que você cesse aquele movimento até que o organismo se recupere o que é que acontece que leva essas dores a essa cãibra isso tem alguma relação com o consumo ou não de oxigênio nos processos energéticos do organismo alguém consegue me responder isso aí ninguém bom pessoal é o seguinte professor oi é falta de líquido é a falta de líquido é é que gera essa fadiga muscular essa dor essa cãibra cessando o movimento você acha que é de líquido é falta de alguma coisa mesmo mas não seria de líquido né é assim líquido eu acho que é um dos fatores eu acho e o principal qual seria a falta de qual molécula aí baseado no que a gente discutiu hoje sobre esses processos energéticos proteína não é não né não olha aqui pessoal nós falamos que a gente extrai a energia para realizar nossas funções vitais através dos alimentos né então o alimento que foi produzido lá na fotossíntese hoje dentro da mitocôndria passa por um processo de oxidação porque consome oxigênio para a gente extrair energia para realizar nossas funções vitais esse processo aqui pessoal essa equação aqui desse tamanho é um processo altamente complexo com inúmeras etapas envolvendo inúmeras enzimas que se estuda na bioquímica e graças a Deus eu não sou professor de bioquímica então a que é aquele processo que leva a produção de energia a gente ela envolve três etapas a primeira a gente chama de glicólise essa glicólise não ocorre dentro da mitocôndria é no citoplasma da célula tá ciclo de Krebs ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos aí sim isso aqui já é dentro da mitocôndria e finaliza o processo para produzir essa energia na cadeia transportadora de elétrons que também é na mitocôndria o que é que acontece na glicólise pessoal na glicólise a glicose a glicose essa molécula aqui de alimento é a glicose tá ela não vai direto ser degradada a gás carbônico e água são vários processos a primeira coisa que acontece ali e no citoplasma da célula não é dentro da mitocôndria é a glicólise ser convertida em ácido pirúvico esse ácido pirúvico ele é convertido pela piruvato desidrogenase em acetato acetato vai para dentro vai para dentro da mitocôndria e na presença de gás oxigênio começa o processo para obtenção de energia só que pessoal o que que acontece se eu não tiver oxigênio esse processo não vai acontecer não tendo oxigênio o ácido pirúvico não é convertido em acetato esse ácido pirúvico na falta de oxigênio o que que é que vai acontecer com ele ele vai sofrer um processo de fermentação e lembra que a fermentação é um processo anaeróbico que não utiliza energia e esse ácido pirúvico então vai passar por um processo de fermentação lática produzindo ácido lático a fermentação gera energia mas numa quantidade muito inferior ao do que aconteceria com o uso de oxigênio na mitocôndria então nós falamos hoje que a fermentação é um processo anaeróbico ou seja um processo que não consome oxigênio então quando você faz uma atividade física muito intensa pessoal o seu organismo utiliza oxigênio constantemente para manter os neurônios para produzir energia não pode faltar no cérebro é o órgão mais nobre e quando você faz uma atividade física muito intensa pode ser que devido ao seu baixo condicionamento físico você não tenha oxigênio suficiente para produzir energia para responder àquela demanda que o músculo requer naquele momento ao invés então de produzir energia pelo processo de respiração aeróbica o que vai acontecer o ácido pirúvico que veio da degradação da molécula de glicose sem consumir oxigênio vai ser convertido em ácido lágrico essa conversão gera um pouco de energia pouco pouca energia mas gera tá o suficiente ali para atender uma baixa demanda do seu músculo naquele momento mas o ácido lágrico quando ele cai na corrente sanguínea ele é altamente inflamatório causa dor e é um mecanismo mesmo de defesa para que você ceste o movimento para não esgotar a quantidade de energia ou pouco oxigênio ali no momento que você dispõe para produzir a energia necessária para a movimentação daquele músculo tá então a situação problema está aqui a resposta para vocês estudarem tá está tudo digitadinho aqui e aqui só um esquema a fibra muscular a célula né que utiliza a glicose como fonte de energia para produzir como fonte de de energia né para você realizar suas funções vitais essa energia a gente chama ela de ATP essa glicose é convertida em ácido pirúvico lembra que eu falei para vocês aí vem a piruvada hidrogenase e produz acetato aí esse acetato vai para o interior da mitocôndria consumindo oxigênio para produzir a energia só que na falta do oxigênio esse ácido pirúvico não vai para a mitocôndria ele é convertido em ácido lático no processo anaeróbico de fermentação sem consumo de oxigênio aí quando esse ácido lático atinge a circulação sistêmica é que ele causa a câimbra né aquele tônus daquela contração espasmódica até que ele se disperse pela corrente sanguínea e possa diminuir esses sintomas então na falta de oxigênio num determinado momento ali o ácido pirúvico não vai na mitocôndria para realizar a respiração aeróbica com consumo de oxigênio e produzir energia em grande quantidade esse ácido pirúvico é convertido em ácido lático que é a fermentação lática um processo anaeróbico sem consumo de oxigênio que produz energia em menor quantidade mas produz só que esse ácido lático ele é um uma molécula inflamatória que causa dor e a câimbra tá entendido isso pessoal sim entendi sim sim bom pessoal então assim exaustivamente na aula de hoje para que eu não precise ficar repetindo muito isso a gente tem que ter muito claro a diferença entre as células procariontes e eucariontes hoje como representantes de células procariontes a gente tem basicamente as bactérias são essas células estruturalmente mais simples em que você não tem um envoltório nuclear ou carioteca delimitando e compartimentalizando o material genético na forma de um núcleo essa região onde o material genético é mais concentrado não envolvido por um envoltório nuclear que a gente chama de carioteca mas onde ele está mais presente a gente chama de nucleóide é como se fosse um polo da célula onde o material genético está mais ali direcionado mas a gente não tem um núcleo a ausência de organelas citoplasmáticas aqui é só o citoplasma um líquido gelatinoso com água nutrientes substâncias dissolvidas a gente tem grânulo de ribossomo que nenhuma célula vive sem proteínia enzima e o ribossomo sintetiza proteínia enzima mas organela não tem além da membrana a gente tem uma parede celular e algumas bactérias geralmente aquelas patogênicas elas tem uma cápsula aqui em roxo porque essa cápsula torna essa bactéria com a maior capacidade de resistir ao sistema imune geralmente as bactérias causadoras de doença elas são encapsuladas então membrana e parede todas tem agora cápsula geralmente só aquelas patogênicas e aqui os flagelos além disso o DNA das células procrióticas é um DNA circular sem proteínas estônicas o que que é isso? o que que é isso? coisa não plata que é isso? que é isso? ? e ela que é isso? Então, pessoal, nas células eucarióticas, não procarióticas, o DNA tem esse formato aqui, basicamente de uma dupla hélice. E como na célula eucariótica o DNA está compartimentalizado dentro de um núcleo, olha lá, esse DNA tem que estar altamente condensado, enrolado, espiralado para caber dentro do núcleo da célula, porque senão isso não é possível. Quem que faz esse grau de espiralização e esse grau de compartimentalização? São proteínas chamadas de histônicas. Aqui, como esse DNA não está no interior de um núcleo, eu não preciso ter histonas, tá? O DNA, ele é uma molécula ácida, né? Ácido, isoxi, ribonucleide. As proteínas histônicas são proteínas de caráter básico, que tem alta afinidade por moléculas ácidas e aí ela condensa, ela torce mesmo a molécula de DNA para ela caber dentro do núcleo. Como a célula eucariótica não tem núcleo, o DNA pode estar difuso ali no histoplasma e sem a necessidade dessas histonas. Outra coisa, a célula eucariótica não tem citoesqueleto, né? O que que acontece? Aqueles filamentos de proteína para organizar o citoplasma da célula, a célula eucariótica não tem. Por quê? Para não lesionar a molécula de DNA, porque eu não tenho organelas para organizar. Isso aqui é que é o citoesqueleto, ó. Esses filamentos de proteína aqui, ó, é que é o citoesqueleto, tá? Para organizar as organelas. A célula procarionte não tem. Além de membrana, toda célula procariótica tem parede celular, tá? Essa aqui em vermelho, em rosa. Agora, aqui, além de membrana e parede, eu ainda estou representando uma cápsula. Geralmente, as bactérias que causam doença têm esse envoltório triplo, né? Membrana, parede e a cápsula, tá? Aqui, dando um destaque, só para esses envoltórios de células procarióticas, né? Como exemplo, a bactéria Escherichia coli, que está muito presente em infecções urinárias, por exemplo, né? Aqui você vê a membrana, essa mais próxima do citoplasma. Aí aqui vem um espaço periplasmático entre a membrana e a parede, tá? E essa bactéria, além de membrana e parede, ela ainda tem uma outra membrana externa. E se ela tivesse a cápsula, a cápsula estaria aqui, tá? Porque tem bactérias que são de membrana dupla. Isso é o que a gente diferencia as chamadas bactérias gram-positivas e gram-negativas. Vocês já ouviram falar nisso? Bactérias gram-positivas e gram-negativas? Essa diferença reside única e exclusivamente no tipo de parede que a bactéria tem. A Escherichia coli é gram-negativa, mas existem as gram-positivas. Qual que é a diferença, pessoal? É o seguinte, as gram-positivas, aqui está o citoplasma da célula, aí vem a membrana, e exteriormente à membrana, a parede, porque toda célula procariótica tem parede, né? Uma parede bem espessa, tá vendo? Agora, a gram-negativa, ela tem uma membrana interna que está próxima do citoplasma, uma parede bem menos espessa do que a da gram-positiva, tá vendo? E, externamente, a membrana externa. Então, duas membranas. Essa é a bactéria gram-negativa, essa é a bactéria gram-positiva, tá? A membrana, a gente vai estudar, não é só de bactéria. Qualquer ser vivo, ela é fosfolipídica, lembra da primeira célula que formou aquele agregado a partir de fosfolipídios? Proteínas mergulhadas nessa membrana fosfolipídica, né? E associadas à membrana externa da gram-negativa, você tem lipopolisacárides, que é açúcares ligados à molécula de lipídio, e da gram-positiva você tem ácido teicoico e lipoteicoico. Mas isso, gente, vocês vão estudar de maneira bem aprofundada na microbiologia, tá? Aqui é só pra fazer uma distinção mesmo. Por que que é essa chamada de negativa e de positiva? Porque existe uma coloração, pessoal, pra ver a bactéria ao microscópio, chamada de coloração de gram, tá? Como que é essa coloração de gram? Você pega o esfregaço bacteriano numa lâmina pra levar ao microscópio, aquece, tá? Coloca ela lá no bico de bússim, por exemplo, e fixa esse esfregaço bacteriano. E aí vem a coloração de gram, que é um conjunto de diferentes corantes. Primeiro, você usa cristal violeta e lugol, né? Que tem uma cor ali azul, arrocheada e roxa. Essas bactérias, elas incorporam ou elas armazenam esse cristal violeta e esse lugol, principalmente nessa região da parede, tá? Aí elas vão ficar ali com a parede de cor o quê? De cor roxa, tá? Por quê? Porque essa região aqui da parede, ela é capaz de absorver, ela é capaz de incorporar esse corante. Aí, pessoal, você vem com um descolorante, que é a etanol e a cetona, e passa sob a lâmina. Quando você faz isso, o que que acontece, pessoal? A bactéria gram-positiva, você não consegue descolorir ela por completo. Por quê? Porque a parede, ela é tão espessa, ela é tão grossa, e ela incorporou, ela armazenou tanto cristal violeta e lugol, que você não consegue remover ou retirar com esse descolorante, a coloração roxa da parede. Na bactéria gram-negativa, você consegue, porque ela é bem menos espessa do que a parede da gram-positiva. Aí você vem, depois dessa descoloração, com outro corante de cor vermelha ou de coloração rosa, que é a fucsina ou a safranina. No caso da bactéria gram-positiva, que você não conseguiu tirar o lugol e o cristal violeta da parede, ela praticamente armazena pouquíssima safranina ou fucsina, de modo que ela pode ficar uma roxa um pouquinho mais escura, mas ela continua roxa. A negativa, como você conseguiu descolorir, ela acaba incorporando e armazenando essa fucsina, então ela fica com uma parede vermelha ou de coloração rosa. Então, quando você levar ao microscópio, as bactérias gram-positivas aparecem com essa coloração roxa e as gram-negativas com essa coloração o quê? Vermelha. E vejam vocês, geralmente a gram-positiva, ela tem esse formato arredondado e as gram-negativas, esse formato de bacilo, elas são mais alongadas. Isso aqui, pessoal, é foto real do microscópio ótico, tá? É o máximo que você vê no microscópio ótico. Então, isso aqui, ó, essas características assim, muito detalhada, isso aí é só microscópio eletrônico. Microscópio ótico, o máximo que você consegue ver é assim. Quando você passa o cristal violeta e o Lugol e você vai descolorir o esfregaço bacteriano, quando a bactéria é gram-negativa, quando a bactéria é gram-positiva, você não consegue... O álcool e a acetona não conseguem remover o cristal violeta e o Lugol daqui, porque a parede é tão espessa que ele foi incorporado a essa parede. Ele impregnou nela, tá? No caso da negativa, você consegue porque a parede é menor, o álcool penetra mais facilmente e a acetona aqui. Aí você vem com o segundo corante. Com o segundo corante que tem cor vermelha, safranina ou fucsina, como a parede já está colorida, o corante não consegue penetrar. Então, ela permanece roxa. No caso da negativa, como você conseguiu retirar o cristal violeta e o Lugol daqui, a fucsina, ela incorpora nessa parede. E aí, depois dessa safranina ou fucsina, você não descolore mais, a grana negativa permanece vermelha, tá? Essa foto foi tirada de um livro da biblioteca digital, tá? dentre aquelas bibliografias que eu sugeri para vocês. Aqui, de novo, né? Nós temos uma bactéria com o citoplasma. Próximo do citoplasma, a membrana. Externamente, a membrana, a parede celular, né? E depois uma cápsula. Então, essa é uma bactéria patogênica, causadora de doença. Você não tem a cápsula se ela não for patogênica, né? No citoplasma, a gente não tem organelas, apenas grânulos de ribossomos, porque ribossomo produz proteínia enzima e não é uma bactéria que vive sem. O material genético difuso no citoplasma não está organizado na forma de um núcleo. Essa região onde ele fica mais concentrado é o nucleóide, né? Os flagelos para locomoção e movimentação da célula bacteriana, tá? Nós temos uma importância médica relacionada às bactérias, uma vez que muitas delas são causadoras de doença, né? Pneumonia, tuberculose, cólera, sífilis, a peste negra ou peste bubônica, a gonorreia, tudo isso é causado o quê? Por bactérias, tá? Mas a vida no planeta seria impossível sem a existência delas. Primeiro, pessoal, lembra que o fluxo de matéria de influição da passada é cíclico no nosso planeta? Dê aquela frase bíblica que disseste do pó viestes e ao pó retornarás porque os cadáveres dos seres vivos sofrem decomposição. As moléculas orgânicas são decompostas em substâncias inorgânicas simples e devolvidas ao ambiente. Nem o nosso corpo na Terra é nosso, né? Ela é emprestada. Ele vai ser devolvido, os átomos que fazem parte do nosso corpo ao ambiente quando a gente morrer por ação de bactérias e fungos decompositores. E se não fossem eles, ao longo de bilhões de anos no nosso planeta, nem espaço físico mais para comportar tantos cadáveres a gente teria. E quem faz essa decomposição é bactéria e fungos. Não só de cadáveres, tá? De qualquer material presente, seja plástico, madeira, ferro, é decomposto. Só que esses elementos demoram muito mais tempo e a preocupação é que a produção dessas substâncias, dessas substâncias, desses elementos, tem sido maior do que a capacidade de decomposição. Por isso que se fala tanto aí na reciclagem, né? E os oceanos e mares estão tão repletos de lixo. Porque esse processo de decomposição é muito lento para essas substâncias, né? Para matéria orgânica, até que não. Nós temos inúmeras bactérias em várias partes do nosso corpo, inclusive numa microbiota que a gente chama de microbiota normal. é muito comum na pele, na boca e principalmente no intestino. São bactérias que vivem ali, no caso da pele, se alimentando, né? É uma flora saprópita dos restos de células mortas e evitando que bactérias patogênicas, né? Possam colonizar a superfície da nossa pele, na boca também, no intestino. No intestino, as bactérias são essenciais para produzir alguns nutrientes, na absorção de algumas vitaminas, no funcionamento normal do sistema imune. Quando você tem, por exemplo, pelo uso de um antibiótico de amplo espectro, a destruição da microbiota normal num quadro diarreico, né? Aí não fala lá para tomar os probióticos, um repositor de flora. É porque essas bactérias são importantíssimas, né? E se elas morrem, elas abrem espaço para que esses causadores de doenças possam colonizar. Toda espécie, ela procura condições de sobrevivência e perpetuar a sua espécie. Então, tem bactérias que são produtoras de toxinas que impedem o crescimento de outras por meio de toxinas chamadas de bacteriocinas. E aí, a indústria de alimentos utiliza dessas toxinas para evitar a proliferação de bactérias em alimentos enlatados, tá? Existe uma bactéria chamada de Clostridium botulino. Essa bactéria, ela forma um esporo muito resistente que se o alimento enlatado não tiver sido esterilizado de maneira adequada, ela pode se desenvolver nesses alimentos. E a toxina botulínica, ela causa paralisia da musculatura e pode levar o indivíduo a óbito por asfixia, por paralisia dos músculos respiratórios. Mas essa toxina extraída, purificada e aplicada em dosagens controladas em músculos da face tem sido muito utilizada esteticamente para evitar a formação de linhas, rugas, marcas de expressão, né? Como preventivo mesmo para manter a jovialidade da face. E como ela causa uma contração da musculatura, ela é muito útil também para casos de enxaqueca, tá? Dores de cabeça, cefaleia. Então, além de ter uma ação estética, ela tem alguns, algumas aplicabilidades médicas também. Para quem tem hiperhidrose, né? A transpiração excessiva, por exemplo, nas axilas, né? Que mancha roupa, causa mau odor, aplicação de toxina botulínica causa uma paralisia ali que evita a contração da glândula sudorípara. E ali, por cinco, seis meses, a pessoa não vai transpirar de jeito algum. Aí depois tem que fazer uma nova aplicação. Ao contrário da célula procariótica, a célula eucariótica, ela é bem mais complexa, de tamanho maior. Ela está presente em algas protozoários, que são os protistas, fungo, planta e animal. Só a bactéria que é procarionte. Aqui, o DNA está associado a estonas para espiralar, condensar, compartimentalizar esse material genético dentro de um núcleo, né? Nós temos inúmeras organelas citoplasmáticas, reticondoplasmático rugoso e liso, aparelho de Golgi, mitocôndria, lisossomos, fazendo com que a célula seja uma verdadeira empresa, onde cada organela desempenha uma função específica para manter a vida dessa empresa. Citoesqueleto, que são filamentos de proteína, para organizar as organelas no interior dessa célula eucarióndia. Então, aqui, o DNA é delimitado por carioteca e por envoltório nuclear. A gente tem um núcleo propriamente dito, não um nucleóide, igual na célula procarionte. O DNA está associado a proteínas histônicas, para que eles fiquem na forma de filamentos de cromatina para caber, para estarem condensados dentro do núcleo, que é uma região pequena dentro da célula eucarióndia, que não está difuso no citoplasma igual na procarionte. E aí, a gente tem os filamentos de proteína para organizar essas organelas no citoplasma com a presença de citoesqueleto. Na procarionte, a gente não tem citoesqueleto, com a ausência de citoesqueleto. Figura de uma célula eucarióndia animal, a membrana celular, o núcleo, as organelas citoplasmáticas e membranosas, os filamentos de proteína que constituem o citoesqueleto para organizar essas estruturas no interior do citoplasma dessa célula. A célula vegetal é eucariótica também, mas a diferença é a presença da parede. nós temos também as organelas, muitas delas semelhantes, reticoplasmático rugoso e liso, aparelho de Golgi, mitocôndria e os tais cloroplastos, que a célula animal não tem, porque são esses cloroplastos que dotam a célula vegetal com a capacidade de realizar fotossíntese. E igual a mitocôndria, devido àquela origem endocibiótica, a gente tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna, e elas possuem seu próprio material genético e são dotadas de alfabeto dentro do núcleo da célula. Apesar da célula iso, ambas serem eucarióticas, elas têm algumas diferenças, tá? Basicamente, a célula vegetal tem vacúolo, farmazena água e substâncias dissolvidas, cloroplastos e parede celular, que a célula animal não tem. E a célula animal, todas têm esse centríolo, que são microtúbulos de proteína, que a gente não se tem a função definida, que a maioria das células vegetais não tem. Algumas tem, aqui representou, mas a maioria não tem e a célula animal todas têm. Então, essas são basicamente as diferenças entre uma célula animal e vegetal. A célula vegetal tem vacúolo, parede celular e cloroplastos, que a animal não tem. E a animal tem centríolos, que não tem uma função definida, que as células vegetais geralmente não têm, tá? Vacúolo, gente, célula animal pode até ter, mas quando tem, eles são em maior quantidade e bem menores, arredondados, tipo assim, ó, por exemplo, célula diposa, que armazena gordura, tem vacúolo, porque dentro do vacúolo é que ela armazena gordura, mas não é toda célula animal, por isso que é colocada, apontada como uma característica diferencial. E nesse vacúolo da célula vegetal, ele ocupa quase todo o volume do citoplasma da célula, porque ali é que ela armazena água, tá? Então, essa é a diferença, né? A célula animal não tem parede celular, a vegetal tem essa estrutura aqui, animal não tem a parede celular. Os vacúolos na célula animal que eu falei para vocês, quando aparecem são bem pequenos e geralmente ovalados, arredondados. Célula diposa tem, a macrófago que faz fagocitose para destruir bactéria, vírus, tem, tá? Na célula vegetal as dimensões aumentam com o tamanho da célula e o número diminui, então basicamente eles vão se fundindo num só e ocupando quase todo o volume da célula e toda a célula vegetal tem. Cloroplastos, célula animal não tem, célula vegetal tem, é essa organela aqui. É essa organela que faz com que a planta seja capaz de produzir seu próprio alimento, o que animal não. Centrílos, animal tem, vegetal pode aparecer em algumas plantas superiores, que é essa estrutura aqui sem função definida. Então aqui não representou, aqui nessa célula vegetal já representou, porque o centílio está em algumas plantas superiores, agora toda célula animal tem. Imagine a seguinte situação, é um problema pessoal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, metade das prescrições de antibióticos são inoportunas e cada vez que se tomam desses remédios na hora e na dose errada aumentam as chances de micro-organismos resistentes se desenvolverem. Por que isso acontece? Qual a relação das características de cada célula que pode levar à resistência dessas bactérias? Pessoal, antibiótico, antimicrobiano, eles servem única e exclusivamente para tratar infecções causadas por bactérias. Por exemplo, uma infecção viral de nada vai adiantar fazer uso de antibiótico. O antibiótico deve ser prescrito para casos em específico, porque senão você leva à seleção, você leva a desenvolvimento de cepas de variedade resistente daquela bactéria onde o antibiótico não é mais capaz de exercer efeito sobre ela. Por isso que de um tempo para cá os antibióticos passaram a ser de uso controlado, ou seja, de retenção de receita para que você diminua o uso indiscriminado e promova a seleção de variedades resistentes de bactérias. Porque hoje existem cepas de bactérias que não se tem mais antibióticos para tratar. Toda vez que você faz um antibiótico com uso inadequado, você acaba levando a essa seleção de variedades resistentes no seu organismo. E passaram a ser de uso controlado, porque, por exemplo, qualquer inflamação na garganta, aquela sensação de ranhura na garganta, a pessoa já ia, já comprava amoxicilina e por ver se poderia ser até uma faringite, uma amigdalite ou alguma infecção causada por vírus. Por que que acontece a seleção de variedades resistentes de bactéria quando você faz o uso de um antibiótico de maneira inoportuna? O que que leva a essa resistência da bactéria, pessoal? E aí e aí E aí Bom pessoal, vamos supor que isso aqui sejam bactérias. Isso aqui é um determinado grupo de bactérias patogênicas causando uma infecção no seu organismo. E essas células bacterianas, de acordo com o que elas obtêm oxigênio, nutrientes, elas vão se multiplicando. Eu falei pra vocês que a vida passa por transformações graduais. O material genético é sujeito a mutações e isso vão gerando novas características. Tanto é, por exemplo, todos nós pertencemos à mesma espécie e nós não temos o mesmo tipo de cor de pele, cor de olho, textura de cabelo, altura. Essas variações são comuns entre indivíduos da mesma espécie. E a vida, ela sempre encontra um meio de se adaptar e permitir uma melhor sobrevivência do organismo e explorar as condições do local onde ela vive. Algumas dessas bactérias podem sofrer mutações em parte do seu DNA de genes que leva elas com a capacidade ou dota elas com a capacidade de produzir enzimas que degradam moléculas de antibióticos. Aí a gente fala que essa bactéria é o quê? Resistente. Isso, gente, é completamente ao acaso. Isso é um processo inerente à vida. Por quê? Porque ela pode sofrer essas alterações no DNA e produzir genes que são capazes de levar à síntese dessas enzimas que degradam a molécula de antibiótico. Aí surge uma bactéria que a gente chama de resistente. E aí eu vou representá-la aqui de outra cor. Essa aqui é a bactéria resistente, por exemplo. Aí ela vai, consegue se multiplicar. Mas ela não consegue se multiplicar muito porque a maior parte aqui do meio já está colonizado pelas bactérias que são sensíveis. Essas aqui são as bactérias resistentes. Quando você faz o uso do antibiótico... O que que acontece, pessoal? O antibiótico, ele vai ser capaz de atuar, né? Não, eu criei uma estrutura em X. Deixa eu pegar essa figura aqui que fica melhor. Quando você faz o uso de um antibiótico, pessoal, o que que esse antibiótico vai fazer? Ele vai ser capaz de matar bactérias que são sensíveis. As resistentes, ele não vai atuar sobre elas. Aí matou essa, matou essa. E matou essa. Primeira vez você usou antibiótico. Você matou o quê? Vamos supor, três linhagens das bactérias sensíveis. O que que você fez aqui? Você já abriu espaço para que surja ou se multiplique três linhagens da resistente. Quando você vem e faz o uso desse antibiótico de novo, o que que vai acontecer? Ele vai matar as bactérias que são sensíveis. As bactérias que são resistentes sobrevivem. E agora, propiciando ainda mais espaço para que elas possam o quê? Se multiplicar. Porque agora não tem competição por espaço e nem por nutrientes ali no meio. O que que você vai ter que fazer numa próxima infecção? Então, usar um antibiótico de classe diferente, de potencialidade mais forte. E com o tempo, você pode matar essas bactérias usando outro tipo de antibiótico. Mas vão surgir aqui já outras que sejam resistentes a esse novo tipo de antibiótico. Até que pode chegar um momento em que você não tenha mais o quê? Antibiótico suficiente para matar aquelas bactérias que são resistentes. Então, na verdade, pessoal, quando você faz um de antibiótico, não é porque a bactéria se acostumou ao antibiótico e com a presença dele, ela tornou-se resistente. Não é isso. Na verdade, pela própria variedade inerente à vida, você já tem no seu organismo, surgido por mutações, bactérias sensíveis e resistentes. As que são sensíveis são mortas pelo antibiótico. O que você faz ali? Uma pressão de seleção no ambiente. As que são sensíveis morrem. Aquelas que são resistentes vão ter maior disponibilidade de ambiente e oxigênio e nutrientes para elas poderem se multiplicar. E você selecionou aquelas variedades resistentes. Não é que elas se tornaram resistentes. Você selecionou elas. Por isso que a infecção hospitalar, choque séptico ou septicemia, é tão grave. Porque o ambiente hospitalar é um ambiente que você já usou tantos tipos diferentes de antibióticos, que ali a pressão de seleção é tão grande, que existem a sobrevivência de bactérias ali que não se tem antibiótico atual para tratar. Por isso que todo hospital tem que ter a CIH, a Comissão de Infecção Hospitalar, em que médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, vão buscar formas de evitar a proliferação dessas bactérias resistentes no ambiente o quê? No ambiente hospitalar. Cada grupo de antibiótico tem um sítio de ação na bactéria. Eles podem impedir a síntese de proteínas por inibirem a união das subunidades do ribossomo e nenhuma bactéria vive sem as suas proteínas. Pode impedir a duplicação do material genético. Se o material genético não duplica, a bactéria não é capaz de se multiplicar. Não multiplicando o sistema imune, é capaz de destruir aquelas remanescentes. Mas a maioria dos antibióticos atuam na formação da parede. Lembra daquela parede, que é da bactéria gram-positiva e gram-negativa? Sem essa parede, pessoal, a bactéria só com membrana, ela fica altamente suscetível às células do sistema imune. Aí o nosso organismo consegue combater. A parede é muito importante. Os antibióticos chamados de beta-lactâmicos, igual a penicilina, a amoxicilina, elas inibem uma enzima da bactéria chamada de transpeptidase. Elas inibem essa enzima que é capaz de formar as ligações cruzadas que levam à constituição da parede. Essa parede, ela é uma camada de moreína, de peptido glicano. São glicopeptídeos. É molécula de açúcar ligada a cadeias de aminoácidos, a peptídeos. Essas ligações cruzadas é que permitem, como se fossem tijolos, se encaixarem umas sobre as outras e formar a parede. As penicilinas, os antibióticos beta-lactâmicos, a amoxicilina, inibem essa enzima da bactéria. Não formam essas ligações cruzadas. A parede não se forma. Só que o membrano, o sistema imune vem e destrói, degrada essa bactéria. As bactérias que são resistentes a esse antibiótico, elas sofreram uma mutação no gene que leva à formação de uma enzima chamada de beta-lactamase. A beta-lactamase é a enzima que degrada a molécula do antibiótico, porque esse antibiótico tem um anel chamado de beta-lactamco na sua molécula. Se a beta-lactamase degrada a molécula de antibiótico, o antibiótico não mais inibe a transpeptidase e a bactéria forma a sua parede normalmente e ela se multiplica e o antibiótico não tem efeito nenhum sobre ela. Por isso que, por exemplo, esses antibióticos beta-lactâmicos, igual você tem a amoxicilina sozinha, que se você já tiver seleção de bactéria resistente no seu organismo não exerce efeito, mas tem a amoxicilina com o ácido clavulânico, você já ouviu falar? Que era até mais caro. O que é o ácido clavulânico? Ele é um inibidor de beta-lactamase. Então a enzima, a bactéria que é resistente, ela produz uma enzima que é a beta-lactamase, que degrada o anel beta-lactamco do antibiótico e o antibiótico não exerce efeito. O ácido clavulânico inibe a beta-lactamase e aí, mesmo a bactéria sendo resistente, a enzima que a torna resistente, ela agora está inibida. Com a beta-lactamase inibida, o anel beta-lactamco da penicilina e da amoxicilina não é degradado. Aí eles conseguem inibir a transpeptidase, a formação das ligações cruzadas da parede. Sem formação de parede, a bactéria fica muito vulnerável. Aí a associação de amoxicilina com o ácido clavulânico já permite matar tanto bactérias sensíveis quanto as que são resistentes. Porque o ácido clavulânico é um inibidor de beta-lactamase, que é a enzima da bactéria que degrada a molécula do antibiótico. A gente fala beta-lactamase porque os antibióticos têm uma estrutura química chamada de anel beta-lactamco, que é a estrutura química que inibe a formação da parede. E essas bactérias que são resistentes, pessoal, elas, assim, para manter a vida da sua espécie, elas são capazes de se conjugar. Lembram daqueles flagelos que a gente mostrou? Esses flagelos, pessoal, alguns deles atuam como pilos, pilha ou fímbria sexual. Como se fosse um órgão sexual, mas elas são unicelulares. O que é isso? Alguns desses flagelos na forma de pilha ou fímbria sexual... Olha aqui. Pilos ou fímbria sexual permite que duas bactérias se conjuguem e a bactéria que é resistente transfira o material genético que é responsável pela produção da enzima beta-lactamase para a outra e aquela que não era resistente passa a ser resistente a partir de então e quando ela se multiplicar, ela vai transferir essa parte do material genético e essas células ou bacterianas resistentes vão se multiplicar cada vez mais. Ok, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tenha uma curiosidade, algum questionamento? Não. É muita informação, né, gente? Muita mesmo. Com certeza. Vamos dizer, explodir os miolos. Existe uma lei chamada de Lei de Murphy, que diz o seguinte. Nada possa estar tão ruim que não possa piorar, ou se algo tiver de dar errado, ela vai dar errado de qualquer forma. Já ouviu falar? Já. Já, já. O que que acontece, pessoal? Só vai piorar. Vocês estão na segunda semana de aula. Entretanto, a vida tem uma incrível capacidade de adaptação. Quando você fica um tempo sem treinar e vai para a academia, as primeiras semanas é como se você tivesse sido atropelado por um trator de tanta dor. É mesmo. De um processo de adaptação que os músculos estão passando em relação àquela nova situação. Mas, com o tempo, você vai conseguindo, você não vai diminuir a intensidade do seu treino. Na verdade, você vai aumentar, você vai ganhar mais condicionamento, você vai aumentar os pesos e você não mais vai sentir o quê? Porque, por isso, você vai ter dores daquela forma como no início. Você vai se adaptando, você vai se adaptando, você vai encontrando a sua forma de estudo. Você vai organizando o seu planejamento. As matérias vão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais complexas, muito mais informação. Mas elas vão ficando mais interessantes e o seu grau de entendimento é maior. E é com essa mini sessão de um divã e de uma terapia que eu finalizo a aula de hoje. Não deixe de acessar o material no ambiente virtual de aprendizagem. Todo o material de slide postado e a gravação das aulas estarão aqui. Que do ladinho do fenômeno da vida que foi a aula de hoje, eu vou postar essa gravação. Assistam, tá? Os videozinhos do YouTube também que eu vou postando aqui vão abrindo esses materiais, tá? E qualquer dúvida que tiver em relação ao conteúdo que passou, pode me perguntar na próxima aula, né? A gente permanece nessa dinâmica de aulas remotas em virtude do novo decreto, que é válido até o dia 14. E no dia 15 a coordenadora entra em contato para dizer se ela permanece assim ou se as aulas vão ser presenciais na faculdade. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, se cuidem. Você também. Muito obrigada. E até sexta-feira que vem. Até sexta-feira. Tchau, tchau.